Não, eu sabia que estava o tempo todo a hiena. O que? Você me conhece? Então você não é da turma do Janja? Eu estou indo à Pedra Chata do Penhasco para voltar às terras do reino. E se você não se importar, hiena. Por que eu deveria confiar em você? Eu deveria resumir nós de Sismo, que era muito forte, que procurava cuidar da dignidade de Jesus.